Olá, hoje eu venho falar sobre uma planta muito ornamental, de folhagens exuberantes, tropical, que é muito indicada para ser cultivada em ambientes internos, como também jardins sombreados e inclusive se adapta muito bem em vasos. Estou falando da linda Licoala, uma palmeira maravilhosa que compõe os ambientes mais chiques que eu conheço. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Sou Lúcia Borges, paisagista, e você está no Vida no Jardim, um canal repleto de curiosidades sobre plantas, dicas de jardinagem e paisagismo. A Licoala é uma planta muito ornamental, de folhagens grandes, verdadeiros leques, que possui um caule único, totalmente texturizado, com restos de bainha muito ornamental. E que em cima transforma um tufo de folhagens. Seu porte, em referência às palmeiras, é pequeno. Ele varia entre 2 a 4 metros de altura, porém nos ambientes internos não passa de 2 metros, principalmente por estar sendo cultivadas em vasos. Suas folhas são rígidas, grandes, verdes, brilhantes. E são inteiras, muito ornamentais. Decoram qualquer ambiente e chamam atenção na decoração. Elas possuem as bordas das folhas denteadas, o que deixa graciosa essa planta. Porém, já aviso que o crescimento é lento, e ela só se reproduz por sementes. As palmeiras têm esse costume de se reproduzir, ou por tolceiras, se for uma planta entoncerada, ou só por sementes. E no caso de uma planta que tem um crescimento lento, ela costuma ter um preço mais caro se for produzida só por sementes. Quanto maior a palmeira, mais cara ela vai ser. Suas inflorescências às vezes são longas, dão no meio da folhagem, com flores pequenininhas, mas só desenvolvem quando a planta está adulta. Depois de polinizadas, costumam dar frutinhos circulares com sementes dentes, quando amadurecidos, brotam lindas plantas. Agora vou te dar dicas preciosas de cultivo para que a sua licoala fique linda, tá bom? Antes de mais nada, é uma planta tropical que não tolera nem muito vento e nem frio. A luz ideal para ela é a sombra, ambiente com boa claridade, sem sol direto, ou meia sombra, aquele ambiente que pode receber uns raios de sol no iniciozinho da manhã ou no final da tarde. Sol muito intenso na folhagem costuma queimar e amarelar. Tá gostando do vídeo? Já deixa um curtir aí para mim e compartilhe ele com seus amigos, tá? A rega deve ser generosa, frequente, é uma planta tropical que aprecia a umidade. E nos dias mais quentes e secos do ano, convém você borrifar água nas folhas, deixar a planta ainda mais bonita. Então molhe bem a terra e borrife água nas folhas também. Uma coisa não impede a outra. O cultivo dela é mais ou menos parecido com a rafis? Sim, ela se adapta muito nos ambientes que a palmeira rafis se adapta. Porém, ela chama atenção por causa daqueles folhões lindos e maravilhosos, põe imagem aí, produtor, que destacam nos ambientes. Agora, sobre a terra ou mistura de plantio, aquela rica em matéria orgânica. Ela se desenvolve em matas tropicais, onde o solo tem muita matéria orgânica. Então convém colocar mesmo composto orgânico, caprichar na adubação orgânica para ela. E essa adubação é composto orgânico, humus de minhoca ou mesmo bocache. Favorece muito no desenvolvimento dessa planta. Coloque a quantidade indicada nos rótulos das embalagens a cada três meses. Principalmente se ela estiver cultivada em vasos. Sobre a poda, a poda praticada é a poda de limpeza. Quando a gente retira as folhas que estiverem amareladas ou secas. Cuidado para não machucar o caule. Retire a haste toda junto ao caule sem machucar. Pois as palmeiras tem uma única gema ativa, que é a ponta de onde saem essas folhagens. Se você machucar ali a planta, pode morrer inteira. E uma planta dessa a gente fica muito triste se isso acontece. Sobre a reprodução, como eu já citei, é só por semente e desenvolve lentamente. Quanto tempo ela demora para crescer, Lúcia? O tempo depende do clima onde está sendo cultivada. Quanto mais quente e úmido, mais rápido ela cresce. Não tem como a gente precisar exatamente. Agora sobre o uso paisagístico dessa planta. É uma incrível planta para criar ambientes tropicais. Seja num jardim protegido do sol, um jardim sombreado ou mesmo um jardim interno. Criando grupos ficam lindas. Como também em vasos e ambientes internos. Use vasos em torno de 40 a 60 centímetros para melhor desenvolvimento dessa planta. Ah, e uma curiosidade muito legal nessa planta. É que ela tem essas folhas rígidas que podem chegar a quase um metro de diâmetro. A folha inteira. Então na hora de colocar num ambiente, que seja um ambiente aberto. Não muito próximo da parede. Pois isso pode prejudicar o desenvolvimento da planta. As folhas ficarem constando nas paredes. Pode quebrar, amarelar e até rasgar. O ideal que tenha de espaço livre para ela crescer e se expandir. No mínimo um metro e meio. E não coloca também no meio de circulação de pessoas. Pois esse contato com a folha pode prejudicar a aparência da planta também. E aí, você gostou de saber um pouco mais sobre as palmeiras licoalas? Eu já falei sobre palmeiras de ambiente interno. Se você quer ter outras espécies, clica aqui para você assistir a um outro vídeo muito legal que eu fiz para você. Muito obrigado por assistir. Nos siga nas outras redes sociais. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu e compartilhe ele com seus amigos. E até a próxima! Ah, você já visitou a lojinha do Vida no Jardim? www.lojavidanojardim.com.br Não perca! Tem produtos exclusivos esperando por você!